O que você sabe, hoje é quarta-feira, é dia do quadro Gestor e Você. No quadro de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa para você que é produtor rural, é sobre o Imposto Territorial Rural, o ITR. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o gestor jurídico da AG, Pedro Puccini Mendes. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Adriano. Muito obrigado. Bom, algumas mudanças foram implementadas em 2008 na fiscalização e recolhimento do ITR, o Imposto Territorial Rural, que estão trazendo vários problemas aos produtores, já que o imposto antes fiscalizado pela União passou a ser fiscalizado pelas prefeituras municipais e com isso surgindo divergências nas informações declaradas. Pedro, quais são essas mudanças implementadas a partir de 2008? Bom, vamos lá. Tem muito produtor inconformado com essas fiscalizações e por isso é importante contar essa história. Normalmente a gente conta quando vai atender, falando que a partir de 2008 surgiu a possibilidade das prefeituras fazerem convênios com a União e através desses convênios fazer tudo, fiscalizar, cobrar, avaliar. E a maioria dos municípios, a maioria dos estados já acabou aderindo a esses convênios. E é importante também que o produtor saiba que aquela prefeitura que não cumpre alguns requisitos perde esse convênio. Então é possível, a gente até trouxe uma primeira tela para mostrar aqui, que essas prefeituras, elas devem ter, na verdade, alguns requisitos como a estrutura de tecnologia, ou seja, o sistema para alimentar a famosa pauta fiscal do município, o atendimento ao contribuinte, a lei que cria o cargo do agente tributário municipal e o próprio agente tributário para atender o contribuinte. Então, assim, essa é a história do ITR, foi delegado competência, o município pode fazer isso, independente de a gente se inconformar ou não com essa história aí, né? E o que as prefeituras estão fazendo nesse momento com o ITR, Pedro? O que as prefeituras estão fazendo, né? Estão notificando o produtor e nessas notificações, as prefeituras estão cobrando o valor de diferença que ela avaliou e que o produtor declarou com juros, com multa, com demais encargos. E o problema é que essa cobrança tem sido feita retroativa, nos últimos cinco anos, toda a diferença de imposto eles estão apurando nos últimos cinco anos para cobrar do produtor. E numa segunda, numa próxima tela aqui, eu vou mostrar um exemplo de uma cobrança dessa. Veja só essa cobrança que aparece na tela agora, ó. Imposto suplementar a pagar, 126 mil reais, juros de mora, 27 mil, multa de ofício, porque nesse caso declarou tão errado que cobraram uma multa de 70% pelo erro da declaração. Então, olha o valor do crédito tributário apurado nesse caso aí que chegou lá essa semana, 249 mil reais. Então, o produtor, assim, não sabia o que fazer nessa situação. E, assim, historicamente, o problema é que os contadores declaram, mas nunca acabaram provando. Isso não é um problema dos contadores, não, é porque nunca foi fiscalizado. E agora está sendo fiscalizado e nós precisamos entender qual é essa nova dinâmica. Então, esse é o problema. E qual que é a prova oficial dessas avaliações da propriedade? A prova oficial das avaliações se chama laudo agronômico. Então, assim, o que fazer nessas situações? O produtor deve procurar o auxílio do agrônomo, o auxílio jurídico, porque aí o agrônomo faz esse laudo agronômico. E o auxílio jurídico para acompanhar até duas, três defesas que cabem ali, né? A primeira delas no prazo de 20 dias. Chegou essa notificação que nós mostramos, 20 dias apresenta a defesa junto com o laudo agronômico. E nesse laudo deve o agrônomo conhecer a norma da BNT para fazer certinho os quesitos desse laudo, valor de terra nua, benfeitorias, áreas de interesse ambiental. E ali ele vai poder combater esse valor. Até tem mais um exemplo aqui, de uma tela, mostrando que o entendimento da Receita Federal, nesse sentido, ele mostra que é o laudo técnico, revestido das formalidades e tal, elaborado por profissional habilitado, com ART, prevalece sobre o valor arbitrado para o valor de terra nua. Então, não adianta a Prefeitura falar qual que é valor se tem o laudo. E não adianta o produtor brigar com esse valor também sem o laudo. Então, apresentando o laudo não tem mais discussão. É ele que vai prevalecer. Então, procure o auxílio aí, né? O importante é o produtor não descuidar em relação a isso, né? Recebeu essa notificação, tem que correr atrás da sua defesa. Corre atrás dentro do prazo, procure o agrônomo, procure o auxílio jurídico, aí vai dar tudo certo. E como é que deve ser feito esse laudo, essa defesa, Pedro? É, aí vai uma dica importante. Quando eu falei que também existe problema na hora de fazer esse laudo, é que ele tem que cumprir, precisamente, todos os requisitos que a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a BNT exige. É uma BNT específica, a 14653. Porque, se não cumpridos os requisitos, esse laudo pode se tornar inválido. E aí a Prefeitura vai voltar a exigir aquele valor que ela arbitrou e a Receita vai confirmar. Então, agrônomos cumprir todos os requisitos. E um problema, que é a dica que vai, é a tal da amostragem. Precisa cumprir, assim, comprovar os valores de terra nua da região. E aí a gente tem um grande problema que, muitas vezes, não encontra transações imobiliárias recentes. Mas aí busque no INCRA, na Agraer. Uma dica também é verificar se a própria Prefeitura, quando fez o VTN, pautou na norma da BNT. Até nós temos mais uma última tela aqui para mostrar isso, que é uma Prefeitura que utilizou a metodologia da BNT, se a gente puder mostrar essa última tela. E nessa pauta fiscal, se você observar ali, está responsável pelo levantamento, nós acabamos ocultando o nome, mas descrição da metodologia utilizada pela Prefeitura nesse caso. Olha lá, procedimentos adotados pela NBR 14653. Então, essa Prefeitura utilizou. Então, teoricamente, a avaliação deles vai estar de acordo, dá para utilizar a própria pauta fiscal. Então, são essas dicas. O assunto é muito extenso, mas está acontecendo, é um problema que está chegando. Pelo menos, tem um município, Anastácio, no Mato Grosso do Sul, esses dias agora recebeu mais de 200 notificações. Então, atenção, produtor. Pedro, você citou, para a gente encerrar, você citou essa questão do valor da terra nua, que pode ser que não haja negócios feitos no curto prazo. Em quanto tempo é válido isso? Até quanto tempo pode ter tido um parâmetro em relação ao valor de terra nua que pode ser utilizado no caso como esse? Então, é interessante isso, porque dias atrás aí chegou uma notificação para a ITR 2016 e nós tivemos que providenciar amostragens, que chama, de 2016 daquela região. E ninguém negociou nada naquela região nessa época. Então, como fazer nesse caso? Porque tem que comprovar para o laudo continuar válido. Então, observar se a prefeitura na pauta fiscal dela utilizou, como é essa última tela que nós mostramos, se não buscar contratos feitos por outras pessoas, vizinhos ou agraer, incri, igual eu falei. Mas, muitas vezes, é difícil achar o valor correspondente da época. Então, é um problema. Bom, Pedro, obrigado pela sua participação. Muitos válidos as suas informações. Obrigado. Eu que agradeço. Só lembrando que logo mais essa entrevista vai estar disponível também no nosso site, no YouTube, no canal do Bom Dia Produtor lá no YouTube. Se você quiser, tiver alguma dúvida ainda, quiser encaminhar para a gente, para que seja tirado aqui, a gente encaminha para o Pedro. O Pedro entra em contato com você. Não esqueça de colocar aí seu e-mail ou um telefone de contato, que a gente possa encaminhar para o Pedro, que ele vai tirar as suas dúvidas. E se você quiser sugerir algum assunto para ser abordado aqui no quadro gestor de você, não perca a oportunidade. Você pode encaminhar. Os canais de comunicação estão aqui na sua tela. 99863001 é o WhatsApp. E também, bondiaprodutor, arroba sba1.com.